Música 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 Olha os ETs aí, ó Aqui você vem lá no fundo, ó Dá um ETs lá no fundo, aí o ETs Pegar os ETs, não se está aí, ó Parabéns, aqui, ó Parabéns Meia hora que vocês traem isso, porque é incrível, tranquilo. Vai lá! Vai se mata a quebra amarela ou não? Mata! O mosquito que transmite isso aí é o da dengue, porra. Aí muita gente fala que é o macaco que transmite. Não é o macaco, é o mosquito que pica ele. Exatamente. E ele está morrendo por nós, ele está mostrando para nós o local, coitado. Coisa que um ser humano não faz pelo outro, né? Verdade. Da vida. Vitor, pula aqui, pula aqui porque o cara está trabalhando aqui, depois não importa. Não, pula. Vitor, pula aqui porque o cara está trabalhando aqui, depois não importa. Não, pula. Não importa. Vitor, pula aqui.